Infestação nível 3 Salve camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi e estamos aqui novamente na nossa série do jogo State of Decay 2, o Gannot Edition Largados e lascados E vamos lá tentar sobreviver, né? Nossa base está sem esperanças, ali o que está em vermelho é o que a gente precisa resolver Então está ali, o material acabou, a instalação pode quebrar Infestações muito próximas, limpe os locais De cerco, tá? Então está aqui, o jogo está mandando limpar esses locais aqui, laranjas, tá? Eu não vou limpar, porque a minha amiga Edna, muito amiga ali Ela pediu para ficar com infestações nível 3 Para dificultar o jogo, que já está difícil, pessoal E eu atendi Então vamos manter aí esse desafio Só limpar infestações nível 3 E assim que ficar alguma dessas aí nível 3 Eu vou tentar destruir Qual que é o problema? Normalmente quando fica nível 3 Já ocorre o ataque na base Já ocorre o cerco na base, né? E vamos lá E por que eu estou com o Parker? Porque o Parker está frustrado Está aqui, ó Parker sem esperança Está ali, ó Menos 25 ali, ó Frustrado E eu não quero perder ele Por isso que eu escolhi para jogar com ele E para cá, pessoal Tem combustível em algum lugar Mas por que eu ainda não vou pegar? Tá, então Estava vendo para cá Logo depois da base Se não me engano é aqui em cima Não sei Mas porque aqui na minha base Estou quase acabando o armazém Faltam 17 minutos Assim que terminar o armazém Eu tenho que chamar o construtor O líder De material lá Líder não O comerciante de material Para comprar material E evitar assim que As coisas se quebrem aqui na base Tá, por isso que Eu ainda não Não fiz nada aí a respeito Comunidade O pessoal está upando aí Ó a Gina Eu olho para a Gina Já Fico pensando aí O que que ela deve estar pensando Ela deve estar pensando O que que eu vim fazer Aqui nessa comunidade Eu acho que eu vou a pé Aqui para esses lugares Aqui, ó Tentar procurar Maté É, tentar procurar É, combustível, né Já que Eu não tenho como achar Então vou aqui É, mas o problema é que Aqui está a infestação Não adianta ir aqui não Aqui está Aqui, ó Posto de gasolina Com cerca Talvez tenha aqui, hein Isso aqui foi até um local Que a Gina Comentou comigo Que pode ser que tenha Que ela falou Ah, logo depois da tua base Tem um posto de gasolina Então realmente Pode ser que tenha aqui Vamos lá então Tentar Ver se tem O galão de combustível E é bom que a gente Espera essa reviravolta acabar Do Lata Velha aqui, ó Vamos lá Eita, olha Aquela horda ali, ó Gritador Pô Foi para trás da moita O gritador Olha só Não queria Derrubar de jeito nenhum Olha só Eu tenho que ficar atento Com os inchados ali, ó Chegando Porque se eles Estourarem Corro risco aí de Perder esse personagem Até porque são Três, ó Ó, tá aí, ó Os três estouraram Um inchado já é perigoso Pessoal Três É perigoso demais Tá Se estourarem Em cima da gente aí A probabilidade de perder O personagem é grande A gente bate, bate, bate Nada De acabar com essa zumbizada Pode virar sobrevivente Lá longe de novo É ruim que eu vou lá Eu quero é conseguir lá O combustível, ó Duzentos metros daqui Olha só Mais três inchados ali E eu tô ficando Com pouca munição Aqui, ó Só não pode aparecer Selvagem, né Se aparecer Selvagem Aí vai ser Aquele desespero Pior que deve ter Selvagem aqui Porque tem uma infestação Ali Ou pior que o posto Que ela falou Eu acho que virou Uma infestação Só não sei qual nível Que tá Não sei se é nível Um, dois, três Será que é ali mesmo Naquele Não, não é no Pronto Gás, não É depois do Pronto Gás Pronto Gás É uma infestação Ali, ó Tá nível Um A do Pronto Gás Se eu não tivesse Falado pra ela Da infestação Eu já mirava Aqui na cabeça Do gritador Ali, ó Já dava um pipoco Aqui, ó Bem aqui, ó Pou Aí já acabava A infestação Já Mas como eu falei Que ia esperar Chegar nível 3 Ó, já vi um Durandalhão ali, hein Ali em cima Junto com três Selvagens Ali, ó Naquela horda ali, ó Inclusive Essa infestação Agora virou nível 2 Isso é ruim Porque nível 2 Já apareceu Selvagem pra mim Então já pediu Uma ajuda De Sniper Tá, e o Sniper Já derrubou ele Tinha que ser, pessoal Não posso dar mole Com Com esse personagem Aqui, não Por mais que ele Não esteja tão bom Mas eu Tenho que fazer Tudo pra De tudo Pra não Perder personagem Ó, aqui, ó Aqui deve ter combustível Aqui, ó Não Tinha combustível Ferrou Eu achei Que ia ter combustível Aqui Ó, o grandalhão Ali de novo, ó Eu tô quase Destruindo essa Infestação Aqui, pessoal Se bem que Não tem Aqui nesse acampamento Aqui, talvez Não Aqui, ó Às vezes tem aqui, ó Pô, pior que não tinha Bom, planejar Algum outro lugar Aqui perto Aqui nesse outdoor Talvez Não, outdoor Não vai ter, não Naqueles carros Ali na frente Daquelas lojas Muito zumbi Ó, o sniper O sniper já O sniper já parou De atirar Então vai me atrapalhar Vou jogar o Molotov aqui mesmo Usar o lanche Eu tinha visto Um gritador aqui, ó Pronto Resolvido O gritador Pior que não Pior que tinha outro Eu não tinha visto Aquele outro ali Achei que era um só Ó, mesmo esquivando Ele tá acertando a gente Normalmente eu girava O martelão Assim, ó Já resolvia já Derrubava o pessoal E não me acertavam Agora não tá dando Eles estão me acertando Pronto Ó, o que que ela Tá querendo de mim? Essa do Tem minuto? Com certeza É uma reviravolta ruim Que vai aparecer Porque Nessa série A gente tá jogando Só com reviravoltas negativas Nenhuma reviravolta positiva Só reviravolta negativa Outra coisa Se eu destruísse alguma infestação dessa Com esse personagem aqui Ele estaria melhorando a moral dele Talvez até melhorasse ali Ele não ficasse mais frustrado Ele não ficasse mais frustrado Como é que tá Ainda não Não concluiu ainda o O armazém do líder negociante É a Anitta Ó A Anitta deu uma xícara de café Nova reviravolta inspirada Baqueado De novo Pessoal Tem que pegar Três medicamentos Senão O pessoal Não cura Essa baqueada É péssima Aí Quando aparecer O comerciante ali Vou ter que pegar O de material O de medicamento Pô Que situação Não gostei não Dessa baqueado De novo não Essa baqueado Com núcleo duro Não tá legal Realmente Não está boa Já dá pra trocar De personagem Ainda Dá Ele não tá mais Frustrado Não Ainda tá Frustrado Ainda tá Ferrou Tem que E o pior Que ele todo machucado Aí Que ele vai querer Sair da base Mesmo Eu não queria Que ele saísse da base E até agora Nada Do Lata Velho Acabar Vai começar o baqueado E o Lata Velho Não acabou Ou seja Estamos de mal A pior A fadiga Ocorre Em um ritmo Mais rápido Deposite Três remédios Não tem nem remédio Aqui pra procurar E olha só Olha só Como é que tá Minha situação Aqui da base Nem posso Vim pra cá Tentar lutear Isso aqui Porque tá cheio De zumbi Perto E eu não posso Usar carro Porque eu não tenho Combustível Eu tenho que esperar Acabar o Tem que esperar Acabar o A reviravolta Senão eu vou Ficar a pé Tô zerado De combustível Zerado Infelizmente Não tem o que fazer Vamos pra cá Lutear aqui E aqui Tentar né Lutear Não sei se Vamos conseguir Que nem eu falei Eu tava Vindo pra base Com o chefão Acabou o combustível Dele E não tinha o que fazer Acabou Acabou Tem que esperar Essa lata velha Passar Essa reviravolta É muito chata Muito ruim Berrador aonde Cara Lá embaixo Talvez Não sei Já vou É o francotirador Tá quase pronto Eu tenho que deixar O francotirador Sempre pronto Aqui Porque se aparecer Um selvagem Ó Aí eu já uso O francotirador Um não Se aparecer Três selvagens Um a gente Consegue dar Voadora nele Tô com bastante Munição Aqui também Eu hein E eu hein Dando esses gritinhos Aí perto de mim Parece até que tá gemendo Estranho Pra quem não sabe Pra quem não sabe Eu tô esperando A reviravolta Do baqueado Passar E o O armazém Lá do líder Concluir Pra eu pedir O comerciante De material E depois O comerciante De medicamento Pra acabar Com essa Reviravolta Logo Do baqueado É, tá enchendo De zumbi Ó Tem que ficar atento Com esse inchado Aí que apareceu Eu não sei Onde é que ele tá Mas é claro Que quando ele Aparece assim Ele quer ir pra cima Da gente Estourar Tá aí Conseguimos Vai lá Recupera a energia Pronto Agora consegue Lutear Só torcer Pro inchado Não tá aqui dentro Né Uma dessa A gente abre assim O inchado Estoura em cima Da gente Acontece É raro Mas acontece Bastante É Item de luxo E molotov E molotov Não tinha combustível Papel higiênico Ele vai usar Papel higiênico Ele vai usar o papel higiênico Não vai usar Pessoal Ah pegou Fio dental Ele vai usar Não vai usar Ele vai vender Para conseguir Para conseguir influência O jogo é assim mesmo Ainda tem um container Mas aqui Esse outro barracão Essa agarradinha Que a gente dá E arremessa O zumbi É bem útil Pô Podia ter um combustível Aqui Só agachar aqui Para me planejar Qualquer coisa Na pior das hipóteses Eu mando embora Esse posto avançado Número 4 Que não tem como Eu liberar ele agora Não sei nem onde É que está O número 4 É esse aqui Eu mando embora ele E Se bem que Esse aqui está bem útil Ainda Ele está em uma área Bem boa Mas eu Mando ele embora Pego Isso aqui É como Posto avançado Só para guardar o loot Ó E aqui vai virar Nível 3 Ó Quer ver Nível 3 Já posso destruir Já Acho que é até Interessante De bomba de cano Então ó Vou fazer isso Eu vou mandar embora Aqui o posto avançado Número 4 Pegar essa casa Aqui como Posto avançado Guardar os itens Já vou pegar A bomba de cano Também E vou lá destruir Aquela infestação Nível 3 Conforme prometido Bom vamos lá Guardar esses itens Aqui Molotov eu vou ficar Bomba de cano Duas E essas Granadas Duas Já consigo destruir O colossal Acho que eu vou levar O energético Também aqui ó E munição Tem que levar Bastante munição Porque tem selvagem Ali na Na região Vamos lá então Destruir aquele Destruir aquela infestação Nível 3 Ali Infestação de cerco Eu poderia esperar Que aí Quando todas as infestações Aqui Tiverem nível 3 Ela Faz um ataque Na base Só que esse Ataque na base Aí é bem cruel Também Eu não Recomendo não Ó Já quebrou A academia de luta Já Infelizmente Quebrou E depois Eu vou pra base Pegar aqui Aqui ó Já posso chamar O comerciante Já hein Vamos lá Pegar o material E o É Eu vou fazer isso Eu vou pra base Já vou pegar lá O comerciante De material Vender Inclusive Alguns itens Pra ele né Ó só Esses carinha aqui Queira me Me agarrar Não sei nem por onde ir Por baixo tem uma horda Ó A infestação nível 3 Ih Já me viu Selvagem Já me viu Já tá vindo Pra base É a área da base É uma área grande Até É até conseguir chegar Na base Em segurança Pronto Agora sim Pessoal Vamos lá Comerciante Ó É só vir aqui ó Chamar comerciante Só tem isso aqui Por causa Do comerciante Lá da Do armazém Lá do Líder negociante Então Primeiro Vou chamar aqui De material Aí ele aparece aqui ó Comerciante de material Ó ele vindo ali pra base E aí eu já resolvo esse problema de material Pra não ficar quebrando a instalação toda hora Isso aqui é importantíssimo pessoal Provavelmente ele vai parar de ficar frustrado também Fazendo isso Pronto Chamei o comerciante Mandei ele Agora eu posso mandar Ó Gina não está mais frustrada Parker não está mais frustrada Viu Tudo porque eu tirei o material do zero Agora eu posso chamar Ah Antes de chamar o comerciante Eu comprei um monte de coisa dele Então Ele está cheio de De dinheiro aí pra gente Então a gente É uma ótima oportunidade Ah Que bom Pessoal A Lata velha acabou Mas Que nem eu estava falando É uma boa oportunidade de vender os itens pra ele Porque Ele está cheio de grana Eu comprei um monte de coisa dele Ó Eu vou vender tudo que eu puder aqui Que aí eu vou conseguir chamar o outro comerciante E acabar com essa reviravolta aí do 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 baqueado né Isso aí viravolta do baqueado é muito ruim Porque a gente usa o Usa a cura lá A O analgésico né E mesmo usando o analgésico O personagem ele não se cura Isso é muito ruim Então aqui ó Vamos aqui Ó A dificuldade está na letal Então aqui Agora a gente vai ali ó Chamar o comerciante Cadê? Comida Munição Combustível Peça Material Aqui ó Remédio Se eu fizer isso O de material vai embora Tudo bem Tchau de material Bem-vindo de remédio Ó O de remédio está vindo ali E aí já acaba com essa reviravolta aí do baqueado Fica a dica aí pra vocês Então tudo isso graças ao Armazém do líder negociante Tá Ainda bem que o que quebrou foi a academia de luta Pior se fosse a enfermaria Se fosse a enfermaria eu estava ferrado Com certeza Aí vamos guardar E concluir a Essa reviravolta aí Que é uma reviravolta bem Bem chata essa reviravolta E o parque subindo de prestígio aí ó Também guardando um monte de recurso O que mais você pode vender pra mim? Ó Baqueado concluído Eu acho que eu vou comprar esse kit de primeiros socorros Vale mais a pena do que a cura da peste Se bem que Tá vou comprar dois só Medicina Eu tenho médico na base? Eu acho que eu tenho hein Se ele não morreu Automóvel Programação Medicina aqui ó Anitta Automóveis E a Gina Eu devo colocar Um livro de química nela Mas eu tenho que achar esse livro Prensa de comprimido Máquina sanitizante Estação de limpeza Se alguém tem dúvida o que que faz ó É só ler a descrição do item ó Inclui uma pia de suprimento de limpeza Estarás a modificação em uma enfermaria Pra melhorar A recuperação de infecção parcial da peste sanguínea Então a pessoa cura mais rápido da peste Máquina sanitizante é a mesma coisa Só que requer eletricidade E cura muito mais rápido Tá acabei pegando três Do jeito que eu queria Bom Já que ele não tá mais frustrado O que que eu vou fazer Eu vou escolher um outro personagem E vou Destruir aquela infestação lá Aproveitar Que ele tá Tá de boa já A comunidade inteira Tá de boa A comunidade inteira Tá de boa Vou hackear o drone aqui também E vamos lá Vamos escolher aqui Escolher a Kyle Ou Cap O problema do Cap Que tem aquela missão do celeiro né E o celeiro é longe pra caramba Então vamos lá Kyle E Outra coisa que tava esquecendo Combustível Nossa Dei mole de Bom Vou conseguir vender alguma coisa aí Pra esse comerciante Não sei o que Talvez Aqui ó Seja bom a gente construir Aquela cura da peste Aqui ó Ó Cura da peste Construir duas Tá Ih só fiquei com dois Tudo bem Porque aí agora Uma eu destruo E a outra Eu pego E vendo Por 500 de influência Isso aqui ó Isso aqui vale 500 de influência Vai ser muito bom Marreta do besouro Essa arma aqui Com munição Colocar munição sobrando nela Cura Analgésico Energético Molotov Molotov sobrando também Combustível Agora vamos chamar lá o comerciante Não Antes de chamar o comerciante de combustível Deixa eu só vender Aquele kit pra ela Ih Eu não peguei o kit Foi mal Essa gameplay Tá basicamente ali Pra mostrar pra vocês Como Ih Peguei o kit sim Que está na minha mochila Mostrar pra vocês aí Como Deixar a base É Equilibrada já Pronto Esse carro Eu vou é pegar logo o chefão lá Já que eu estou com gasolina Mas vamos lá chamar o comerciante Logo Ó Chamar o comerciante de Combustível Tá aqui Tchau de remédio Bem vindo de combustível Tá aí o de combustível Chegando Tá aí o de combustível Ó Que eu estou precisando Combustível Que está faltando demais Aqui na minha base Depois dessa reviravolta Da lata velha Gastei até o que eu não tinha De combustível Aqui Gasosa Gasosa Ih Estou com 170 já De influência Já Vou colocar aqui Esses dois combustíveis Aqui na mala E vou lá pegar O meu chefão Ó O chefão está aqui Ó Bom Na verdade Eu vou destruir Essa infestação E depois eu vou lá pegar O chefão Tá Então vamos lá Bomba de cano É importante hein Porque tem Colossal lá Se tem colossal Tem que ter bomba de cano Cadê? Aqui bomba de cano E Essas granadas aí Vamos lá destruir lá Aquela infestação Que é perigosa Nível 3 Obrigado Edna Brincando hein pessoal A Edna Só propôs Um desafio aí E eu aceitei Assim como Já aceitei Vários outros desafios Também Um outro É ele que eu falo Com o pessoal Ó Isso aí é muito Muito difícil Eu não vou dar conta não Eu sou Eu sou Um sobrevivente Mediano Tá Eu não sou Um jogador Bom De state Ó o colossal Vindo ali ó Eu sei que pra acabar Com essa infestação É só destruir o Gritador Eu não preciso destruir o colossal Olha o colossal Ó Três Quatro E caiu no chão E dropou uma coisa boa ali pra mim Já chamei o sniper aqui pra me ajudar Tá o sniper me ajudando né Muito bom o apoio do sniper Ó o gritador ali ó É O ruim de destruir com arma pesada Esses carinhas aqui Ô sniper Cadê você cara Mas que nem eu tava falando O ruim de destruir com arma pesada Esse pessoal aqui É que derruba a cerca também É Eu não só pulo cerca não pessoal Eu derrubo cerca também E tá aí Infestação nível 3 resolvida E agora vamos lá pro carro Não sei nem onde é que tá o carro aqui ó Já marquei É o sniper ainda tá atirando ainda Mas eu acho que alguém da base tá querendo falar comigo Ó o sniper não Eita infestação nível 2 ali Eu não posso atacar É mas o sniper não adianta Ele vai Destruir um outro Zumbi ali Mas não foi intencional não Só trouxe um Energético só Achei que tinha trazido O energético e lanche Bom vamos Pegar logo o nosso chefão Tem que abastecer ele Já vou levar ele pra base já E aí de lá Eu vejo Pra onde é que a gente vai Abasteci Já vou ver aqui ó Stock de cap Ah não vamos ver esse enclave aqui Esse enclave é aquela missão bacana aí do Missão bacana aí do Do a dor de sangue né Eu acho que eu já peguei a jaqueta nessa comunidade Mas não sei agora Só pode pegar a jaqueta uma vez só Mas se eu não peguei nessa comunidade Eu peguei na live Na live com certeza eu peguei A jaqueta Olha a diferença de combustível pessoal A diferença de freio Do carro sem A reviravolta Comida Comida eu tenho bastante Não vou comprar não É não vou comprar nada não Tá o que que eu tenho que fazer nessa missão Tá aqui Grupo de busca Eu tenho que ir lá E procurem Descanso de Robson Em busca de Elon Nossa O Elon tava aqui Eu não vi Mandar um salve pro meu amigo Elon Elon Musk É Salve Elon Musk Cara bacana Tem os seus defeitos Mas Também tem suas qualidades Não é só Só de defeito que vive Os homens não Os homens também tem suas qualidades também Bom Alguns são mais difíceis aí De achar Mas Alguma qualidade deve ter Ih tem um grandalhão ali pessoal Esse grandalhão vai acabar com a Com a minha missão aqui Grandalhão e um Selvagem ainda Bom Vou parar aqui Ou melhor Deixa eu acabar com o selvagem logo Ih Achei que fosse acabar com o selvagem Mas não acabei não Bom Agora acabei Vamos lá falar com o Elon E aí que tinha um núcleo Vamos lá ajudar ele O cara tá só com um taco de beisebol Parece até o Negan O Walking Dead E apoio de fã que eu tiro Eu não tenho Então tem que ter cuidado Quando eu for salvar esse cara Senão o grandalhão vai Cortar ele ao meio Ou me cortar ao meio também Depende de quem O grandalhão tá Querendo ir atrás Um gritador aqui Enchendo paciência já Cara eu tô tentando te salvar Mas Acho que eu vou ter que usar Um molotov aqui já já Muito zumbi Fecha a porta Era para os zumbis Era para os zumbis terem morrido Aqui com o fogo do molotov Bom Aqui já acabei Só falar com o Elon Agora Vamos lá Elon Ah tem que acabar com o gritador Ali Pô Só falta eu ter que acabar com Um grandalhão ali Para ele falar comigo né Bom Adicionei ele como seguidor Meu carro tá daquele lado de lá Mas tem um grandalhão ali Não vou dar conta Já vamos vender para ele Freio profissional Essa faquinha também Ó Meu carro tá aqui Bom O grandalhão tá desse lado Então vamos Simplesmente Pra cá mesmo A gente atrai o grandalhão Pra um lado E vai pro outro Bora Elon Entra no carro Cara Você tá no carro ou não? Ó O cara não tá no carro Entra no carro Elon Vou ter que lá chamar ele É O pior é que o grandalhão tá vindo Bora Elon Eu preciso que você entre no carro Cara Deixa eu dar uma empurrada nele aqui Lá ele Vamos ver se agora ele vai entrar no carro Ou se eu me afastar Se ele vai entrar Vamos ver Deixa eu me afastar com o carro Às vezes ele vem atrás Quando a gente se afasta Assim Ah mas ele se afastou muito Ó Ele não veio Isso é bug do jogo Tá Bora Elon Eu tô com o carro aqui Cara O zumbi tá te batendo E você Ah já era A missão vai falhar Ó Ele já com dor de barriga Ó Dá uma raiva Quando acontece esses bugs do jogo Ó só Ele não entra no carro Não entra Bom Vamos sair daqui né Eu fiz a minha parte Fui lá Bati um papo com ele Ele falou que vinha Adicionei ele como seguidor É Quando eu falo que a inteligência artificial Do jogo é burra É isso aí A gente Devia ter alguma opção De dar comando Pra inteligência artificial Ó Eu quero que você me siga Ou então Ah eu quero que você ataque Com arma de fogo Eu quero que você ataque Com arma Normal Por que que eu comprei aqui O A comida Não foi porque A minha base tá precisando Ali ó O Elon tá vindo ó Não foi porque A minha base tá precisando não Mas foi Com a intenção de ver Se destravava o Elon Porque precisando mesmo Mas minha base não tá Não tá precisando de comida Daqui ó Terminando a missão Já vou pra minha base E vou ver Qual a nova reviravolta Que vai ativar Ah tem que esperar o Elon Chegar aí ó Ele não quis molhar o pé Atravessando o rio Veio pela ponte Lá por cima Ele vai passar por mais Zumbi também Acho que eu vou ter Que ajudar ele Eu já tô na base Não adianta ir lá Falar com ele Pra ele seguir a gente Porque ele já tá vindo Pra base Só acabar com esses Zumbis aqui ó Se não ainda vou ter Problema com ele Pô ele veio até aqui Pra daqui descer Ah vai com calma Fala sério cara Eu tava te esperando Um tempão Agora vem Me segue Vamos lá Concluir essa missão Bora cara Antes que o Zumbi te pegue Pronto Chegamos já Na tua casa ó São e salvo Eu queria te trazer De carro Mas você quis Vir Aí Jaqueta Doador de sangue ó Deu a jaqueta Pra gente Bom vamos lá então Pessoal Pra nossa base Pra ver o que a gente Vai fazer agora Tem que colocar Tem que colocar Tem que colocar Combustível no carro O carro não anda Sem combustível Vou falar nisso Eu lembro que Antiga Ah vou fazer um loot Rápido aqui nessa Casinha aqui Mas eu lembro que Quando eu era criança Comentaram que Alguém Tinha inventado um carro Que andava A base de água É Nunca mais ouvi falar Desse cara Sumiu Não sei se era mentira Ou não Mas imagina só Ah eu vou ali Vou abastecer no rio Que tem aqui perto de casa Não precisa nem Ir no posto De gasolina Dá pra abastecer Com água da pia Por exemplo Seria bem Bem bacana né Olha só Nível 3 hein Vamos lá Eu tô sem Bom É nível 3 essa infestação Já dá pra destruir Só não posso deixar O colossal Ir pra cima do meu carro Tem uns selvagens ali Eu tenho que ficar Atento Principalmente Caramba Eu fui esquivar Eu fui esquivar Aí o zumbi pulou em mim Bizarro pessoal Ó Aqui nessa casinha Nessa coisinha aqui O selvagem pula Tá Ali Ó Então é uma boa Pra atrair o selvagem Pra cá E a gente Acabar com ele Usar a cura Da peste Ó Os gritadores lá Se eu tivesse uma arma De longo alcance Eu dava um pipoco Aqui E acertava os gritadores Lá Os 3 E acertei um Vai grita Pode gritar Eu não vou ficar Gastando munição aqui não Tem que chegar mais perto Pra acabar com ele Já acabei com o selvagem Agora só faltam os gritadores Ah De novo Pôs saqueadores Pronto Tá aí ó Infestação nível 3 Eliminada Eu não vou conseguir acabar com Um grandalhão Vou ter que despistar ele Ó O O sniper já parou de atirar O importante é que eu acabei Com a infestação O mais importante Era isso Acabei com a infestação E tô voltando pra base Será que tem mais alguma infestação Nível 3 Aqui perto Opa Tem aqui ó Nível 3 Ó De novo Vamos lá acabar com ela também Caramba pessoal Sem tiros Ó Rifle M4X2 SSW leve Bacana esse rifle Gostei Querendo ou não São 100 tiros a mais Aí na Na minha Na minha arma né Gostei muito desse rifle Ele tem zoom Pelo menos Ó Esse aqui tem zoom ó Mais fácil de derrubar os Os gritadores né Então vamos lá Cura Analgésico É Lanche né Já que eu não tenho energético E eu tô sem Bomba de cano Dá pra produzir Bomba de cano Acho que dá hein Ó Precisa de 3 munição E 50 peças 4 Não 3 Só que ele produz Pronto Agora sim Agora eu consigo Destruir o colossal Caso ele apareça lá Assim Eu sei que ele vai aparecer Tá Ó Ó o carro de porta aberta Ó Que beleza de bug O jogo e seus bugs Prefiro usar o chefão tá Por isso que eu tô colocando o chefão aqui Pessoal Mais uma reviravolta hein Tá demais aí ó Ativou Então Posto de saqueadores Coração corrompido E em breve o de Pele grossa Que o zumbi fica mais resistente Então é interessante acabar logo com essa infestação Antes do Do pele grossa ativar hein Vamos tentar Ah já era Já ativou já Mas vamos tentar lá Vou deixar o carro aqui Eu sei que tem um selvagem Era isso que eu ia falar Eu sei que tem um grandalhão Mas o meu objetivo principal Não é selvagem Não é grandalhão O meu objetivo principal É o gritador Ó Aquele carinha ali ó Eita essa arma tá com freio Freio deixa a arma mais Tá aí ó Infestação resolvida O freio Eita Dois Cara Eu tô com medo desse grandalhão aqui Não sei o que fazer com ele não Ainda mais que ativou a missão de pele grossa Ó Os zumbis mais resistentes ao corpo a corpo E mais resistente a fogo também Ferrou Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou subir nesse trailer Porque o selvagem ele sobe no trailer Ou talvez aqui Tem escada aqui Não Não tem escada Então se eu fosse pra lá Eu ia tá ferrado Se eu jogar um molotov aqui Pô errei o zumbi É sério isso que errei o zumbi É Estão bem mais resistentes Bom Vamos acabar com o selvagem Acabando com o selvagem pelo menos Pelo menos uma preocupação Olha só Mais uma arma boa Ele sabia que eu ia lá pegar a arma Impressionante E eu acho que é uma arma parecida com essa aqui que eu tô Vamos ver Ou a arma infiltradora Ah não Não, 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 não Ah Perdi o personagem Caramba Que perigo pessoal Que eu corri agora Que perigo Achei que ia perder o personagem Pô Só faltava Um personagem que eu gosto tanto Perder O besteiro ali Só porque eu saí correndo pra pegar a arma Pô Acabou que eu queria saber que arma era aquela Eu acho que é uma arma parecida com essa minha aqui Vamos lá Vamos com calma Já vou deixar o Se bem que ainda não tá ativo não Vamos com calma lá pegar aquela arma lá Tem que deixar o francotirador pronto aqui pra ser ativado Porque se o Grandalhão vier pra cima de mim Eu já ativo o francotirador já Olha ele tem furtividade Então ele consegue correr Agachado Isso é Bem bacana Eu antigamente era fã de furtividade pessoal Hoje em dia eu prefiro outras coisas tá Prefiro engenhosidade Mas furtividade é muito bom ó Furtividade mais corpo a corpo É letal ó A velocidade com que ele Finaliza o zumbi viu Ó ele corre aqui ó E finaliza Isso aí é por causa da furtividade mas É a combinação Furtividade corpo a corpo ó Se bem que tá sem corpo a corpo É só furtividade mesmo Vamos ver que arma é essa É infiltradora essa daqui É uma calibre 12 Não é uma arma boa tá Eu pelo menos não gosto de calibre 12 Calibre 12 faz muito barulho E é bem complicado assim de Manter ela Atirando Porque cada tiro que ela dá Atrai Vários zumbis pra cima da gente Então essa arma dá uma forte candidata Pra ser vendida Ou destruída Olha que beleza ó Correndo agachada É mas pelo menos consegui sobreviver Eu achei que fosse perder personagem Naquele colossal lá Achei mesmo Que quando a zumbis ela começa a agarrar Bater assim A energia cai pela metade lá A vida E no que a vida cai pela metade O colossal chega e chega agarrando Tá nem aí Agarrando e partindo ao meio a gente Aí eu pensei Já era Vou perder Perdi Não tem nem o que fazer Mas no final deu tudo certo né Deixar ela recuperando Escolhi a gina por enquanto Enquanto os outros se recuperam Aqui na base Aqui ó O parque Aquele E é isso aí Bom pessoal Vamos ficando por aqui então Então se vocês gostaram Da gameplay de hoje Não se esqueçam de deixar o seu like De compartilhar Com os amigos E de se inscrever no nosso canal Um forte abraço a todos E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau